Canal do Vovô Ser ouvinedro é ter o dia e a noite dentro de si. É um sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar. Só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, Ceará. Canal do Vovô Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a quem estimular É o Bolsão, Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus craques em campo a brilhar Ceará tua glória lutar Edmilson Maciel Aqui na Trans fazendo futebol pra você Falando de futebol, falando do Ceará Falando do canal do Vovô E hoje tem muita coisa importante, né? Pra gente conversar Falar sobre a campanha desse primeiro turno Terminou o primeiro turno O alvinegro na vice-liderança E a gente vai falar sobre isso, né? Foi um... Interessante, né? Estava conversando aqui com os amigos Dizendo O Ceará ficou a quatro pontos do Vasco da Gama O Vasco da Gama que recebe sete milhões de reais por mês O Ceará recebe quinhentos E patrocínio da televisão, né? Ele é um torço meio distorcido Mas quatorze vezes Quinhentos mil do Ceará E sete milhões de Vasco Quatorze vezes mais que o Ceará O Ceará ficou a quatro pontos do Vasco da Gama Quer dizer A que se louvar O trabalho da diretoria que fez um bom time E eu conversei recentemente Torcedor com uma pessoa lá de dentro do Ceará Dentro daquela minha filosofia E o César, me fale Garibaldi De que... Pra você chegar a uma classificação Um grupo de vinte Você classifica Quatro, ou seja Oitenta por cento cai fora Você classifica vinte por cento só Você precisa de ter alguns fatores que são muito claros É... Um elenco bom Técnico bom Preparador físico bom Tá certo? Você precisa ter um equilíbrio financeiro E um grupo que quer principalmente E... Precisa ter um pouco de sorte Tá certo? Então são fatores que você precisa Mas você ter um grupo que quer Um grupo bom Que esteja focado É fundamental Tá certo? Eu conversei com um dirigente do Ceará Ele me dizia Cara, o grupo é tão bom Que nem precisa gente patrulhar Eles mesmos vão se... Tá certo? E isso veio à tona Em função da... Dessa folga Que o Ceará recebeu Terminou o jogo terça-feira O pessoal foi de folga Vai se reapresentar na segunda-feira Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Cinco dias E daqui a pouco o Rodrigues vai trazer uma entrevista Com o Lucas Cox E ele vai dizer que os caras foram Liberados pra encher o tanque O desgaste é muito grande Imagina Ceará que é quem mais viaja E com essas mudanças que aconteceram no Brasil Ceará pra ir daqui pra São Luís Ele vai pra Brasília e volta pra São Luís Se achar ruim Vai pra São Paulo e volta pra São Luís Então vai pro Rio e volta pra São Luís Tá certo? Então dificilmente você tem um voo direto Tem uma conexão Nessas três Essas três cidades Brasília, Rio ou São Paulo Tá certo? Imagina que você vai jogar em... Enquanto CRB Você vai pra... Pro Rio Aí volta pra Alagoas E Alagoas é bem alida Que é mil quilômetros Você roda quatro mil quilômetros Como o Ceará é mais longe Aí você... É quem mais viaja nessa Série B Tudo isso é desgaste Então foi desgastante esse primeiro turno Pra todo mundo, lógico Mas pro Ceará foi um pouquinho mais Por ser mais distante Tá certo? Tem estados, por exemplo São Paulo São Paulo tem quantos representantes na Série B? Tem já quatro partidas dentro Aliás, seis partidas, né? Dentro de casa Então, o desgaste é bem menor E essa folga agora serviu pra dar aos jogadores uma recuperação E aí quando voltar Essa moçada vai ter um trabalho direcionado pra cada grupo de jogadores Tem jogador que chegou aqui, fez a pré-temporada, jogou normalmente Tem gente que não fez, chegou depois Tem gente que tá chegando agora Como é o caso do Ciel e do Maicon Leite, né? Lateral direito, no caso do Maicon Leite E o Ciel que é atacante Esses aí vão ter que fazer um trabalho bem diferente Principalmente no Ciel Mas tudo isso foi planejado de forma tal Que quando voltar ao Ceará Esteja numa condição de suportar plenamente os próximos 19 jogos O campeonato começou em maio Nós tivemos maio, junho e julho 19 jogos Aí nós vamos ter 10 dias de agosto, setembro Outubro e novembro Essa segunda fase, esse segundo turno Nós vamos ter 20 dias a mais Começou praticamente dia 10 de maio Então nós vamos ter 20 dias a mais Pra fazer os 19 jogos Os mesmos que fizemos Agora com 20 dias a menos A tendência é muito representativa 20 dias É um dia a mais em cada jogo É aquele dia de recuperação que o jogador não teve Que vai ter que ter agora Tá certo? E vai ter em função dessa folga do calendário Se eu não me engano Primeiro foi dia 10 de maio 20 dias de maio Junho e julho E 10 de agosto Ou seja, dois meses e 20 dias nós tivemos O primeiro turno Agora vai ser Hein? Não, dois Não 10 de Não, eu tô enganando Começou no dia 10 de maio Mais ou menos 10 de maio, né? Aí tivemos 20 dias de maio 10 de maio 10 de junho 10 de julho Foram 50 70 dias Agora nós vamos ter 10 dias de agosto 30 de setembro 30 de outubro E 30 de novembro Vão ser 100 dias 70 Vão ser 30 dias a mais Tá certo? Dá praticamente um dia e meio A mais de folga Quer dizer A estrutura vai ser bem melhor Pra se trabalhar Quem tiver bem agora Pra todo mundo é Mas o Ceará como viajava mais Viaja mais inclusive Vai ter Esse tempo pra recuperar Como tem um elenco de qualidade E tá muito legal Eu tô levando muita fé Principalmente Porque O Ceará já conseguiu 35 pontos O Ceará conseguiu 35 pontos Aí se você Normalmente 65 pontos se dá Então ele vai ter 30 Tem 9 jogos em casa Precisa ganhar 10 jogos Pra chegar lá Deus quiser Praticamente a metade Vai dar pra fazer Tá certo? Eu vou ler aqui alguma coisa E já já vou trazer O César Figueiredo Farley Informações sobre a Olimpíada também Que o Garibaldi vai trazer E hoje tem jogo Que seria bom Sempre precisar trazer um resultado Tá certo? Saia já do aluguel Casas novas em horizonte Sem entrada E a primeira prestação Você paga já morando Tá certo? Casas prontas pra morar Localizadas próximo ao centro de horizonte Financiamento pela Caixa Econômica Com subsídios do programa Minha Casa Minha Vida Garanta a melhor negociação E nós garantimos um desconto também pela construtora Telefone 3336-0033 É oportunidade pra você comprar sua casa Em horizonte Financiada Minha Casa Minha Vida Você tem um desconto Tem um desconto da construtora Excelente 3336-0033 Fuja dessa história de aluguel Que aluguel é jogar dinheiro fora E tá aí uma grande oportunidade 3336-0033 O escritório de advocacia Ronaldo Pipe É o único escritório credenciado Pelo Instituto de Defesa do Consumidor Você se associa para ter os seus direitos de consumidor Protegidos em relação a cheque especial Cartão de crédito e financiamento de veículo Também financiamento habitacional Telefone é 3055-7855 Associa JC Construções O maior estoque de material de construção de Capuã Temos preços especiais para construtoras e revendedores Forro PVC virgem 12,50 m² Porta trabalhada montada só 480 reais Porta Paraná montada 149 reais Cimento Poti ou Apodi 16,50 apenas no atacado Telefone é 3342-8562 Entrega em Calcaia, Fortaleza E toda a região metropolitana E a churrascaria O Mestre Tom Tem um cardápio diversificado com preços especiais Carangueja apenas 5 reais Eu comprei acolá de 15 Prato para duas pessoas 25 reais apenas Whisky Black White E aí César 4,99 a dose Cervejas de escola Itaipava 5 reais Pizza só 18,90 E ainda acompanha refrigerante de um litro Música ao vivo Terça a sábado com Pedro Xavier Churrascaria O Mestre Tom Azevedo Bolão 648 E pertinho do Ordones ali Certo? Só mandar um abraço aqui para o amigo Augusto Do Lava Jato Espuma de Ouro Fica aqui na Tibuço Cavalcante 3204 Portrado de São Luís Lá você tem lavagem, aspiração e colimento do seu carro No carro pequeno Em vez de 35 você paga só 25 reais É só procurar o Augusto Quer dizer que ouviu aqui no canal do vovô Essa promoção que você chega lá Certo? Deixa eu trazer o boa noite do César Figueiredo César, pode ser muito legal Muito tempestiva essa parada que o Ceará dá E se a gente comparar os nomes Aliás os números que eu estava trazendo aqui Nós tivemos 70 dias Para fazer 19 jogos E agora nós vamos ter 100 dias Para fazer 19 jogos Quer dizer São 30 dias a mais Um dia e meio de folga Entre cada jogo Que legal isso né Sabendo aproveitar não vai faltar né César? Boa noite César Figueiredo Boa noite Edmilson Boa noite a todos presentes Boa noite sempre especial Ao torcedor alvinegro Exatamente isso aí Edmilson O Ceará Com o planejamento que tem O Ceará com o profissionalismo Desenvolvido dentro do clube Sabe realmente apurar Mais esse detalhe Não tenho dúvidas de que Para a competição Acirrada como é A segunda divisão Do campeonato brasileiro Essa competição é super acirrada Haja vista Como bem Esplanou Edmilson O Ceará Quem mais viaja É quem mais tem que Cumprir longas distâncias Muitas vezes Hoje Pela situação de Olimpíadas E também pela situação econômica As companhias aéreas Reduziram Muitos Muitos números de voos Então muitas vezes Tem que fazer voos Com as chamadas escalas Essas paradas Que tem realmente Para receber mais passageiros O Ceará tem sentido Tudo isso O desgaste é maior O torcedor pode ter certeza Que sim Mas o planejamento profissional Que existe hoje no Ceará O trabalho desenvolvido hoje Para suprir Todas essas necessidades É muito eficiente O Ceará O Ceará hoje Agora Com essa A classificação que conseguiu Na primeira fase Da competição Com esse tempo tão exíguo Com certeza Na segunda fase Com mais tempo O planejamento Vai ser mais eficiente A tendência É o resultado Ser melhor E a gente sabe que Dentro do ambiente Do Ceará O profissionalismo Impera Em todos os setores Em todos os sentidos Então o aproveitamento A tendência Eu vou repetir A tendência É que esse Aproveitamento Seja melhor Pode ver isso Tá certo Se eu perguntar O Garibaldi O Garibaldi tá vendo aí O CLA O Grêmio tá jogando Contra o Santa Cruz Se tem alguma informação aí O negócio vai trazer Eu vou ler aqui Alguma Só o restante aqui Desse primeiro passagem Madeirinha Será tudo Incompensado MDF Madeirite Portas Madeiras E ferragens Em geral Com os melhores preços Da cidade MDF Linha branco Flora Plaque 136,90 Folha Avenida Castelo de Castro 11,38 No conjunto São Cristóvão Telefone é 3269-6611 O site é Madeirinha Ceará .com.br A direção é do Nilcelio Alves A Aurorense Equipamentos Para Construção Civil Está com uma promoção Em betoneira 400 litros Motor monofásico Ou trifásico Apenas 2290 reais Tem até Cinco vezes No cartão Com garantia De seis meses A Aurorense O telefone é 3484-5272 3484-5272 Boa noite Pro meu amigo Elton Torres Do Clube do Samba E o Bira Presidente A turma que faz samba Aqui na A três Sábado De seis às nove Da manhã Domingo de doze À cinco da tarde É muito gostoso O programa Elton Bira Grande abraço Você sabia que problemas Na boca Podem atingir o coração? Trate qualquer problema Bucal na oral Classic Clínica moderna Profissionais especializados Preços populares E atendimento Diferenciado Trabalhamos com Aparelho ortodôntico Prótese Estética Implante Entre outros Clínica Oral Clássica Avenida Boulevard Um Número setenta e quatro No conjunto São Cristóvão O telefone é Três dois meia nove Três meia Sete meia Colégio Menezes de Souza Da educação infantil Ao ensino médio E sistema de tempo Integral É Do ensino fundamental O aprendizado é completo O objetivo é levar o aluno A refletir sobre aquilo Que aprende Bem como adquirir hábitos De estudo Ensino médio A estrutura do ensino médio É voltada para testar Os conhecimentos e responsabilidades Dos alunos Através da aplicação De simulados Com foco no Enem Oferecemos ao público Também cursos De inglês Espanhol Preparatório IFC Vôleibol Futsal Balé Natação Hidroginástica O telefone é Três dois meia nove Zero zero setenta Avenida Bolivar Um Número Noventa e oito Número noventa e oito No conjunto São Cristóvão No Janguro Sul Colégio Menezes de Souza Nossa marca É o sucesso E FJ Consultoria Tem a solução certa Para a sua empresa Trabalhamos junto Aos maiores bancos De fomento Na busca de crédito E capital de giro Para incrementar O seu negócio Tudo isso Com condições facilitadas Carência Longo prazo E juros Que cabem no seu bolso FJ Consultoria Barão de Estudas Vinte e três sessenta Antônio Xadar Sala onze zero quatro O telefone é Trinta e setenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e oito Fale com o amigo Farley Júnior Crédito E capital de giro Para o seu negócio É com a FJ Consultoria Deixa eu trazer Só o boa noite Aqui do Farley Aí eu vou já já Trazer o Rodrigo Com o noticiário de Ceará Farley como é que está O pessoal aí Do nosso Vovosap Nove 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 zero zero Mil novecentos e quatorze Tá caindo mensagem Direto Boa noite Boa noite Edmilson Boa noite César Boa noite Agora só perguntar Para se terminou O jogo do Grêmio Né Garibado Boa noite Edmilson Boa noite a galera Que está ouvindo a gente Na três FM Noventa e um ponto três Terminou aí Pela série A Grêmio zero Santa Cruz zero Daqui a pouco Eu trarei o restante Da rodada Com a classificação aí Da série A Que não parou Só parou a série B Agora você Você sabe Edmilson Por que que a série B parou Porque Mas tem gente que não sabe Porque não há Material humano Não há pessoal Para cobrir A Olimpíada E a série A e a série B Simultaneamente Simultaneamente Garibado é fera Por exemplo Ele disse Para cobrir a Olimpíada Porque na verdade As Olimpíadas Acontecem a cada quatro anos Eu vi muita gente Boa de televisão Falando para o Brasil Inteiro Dizendo Para Jogador tal Foi convocado Para as Olimpíadas Do Rio Mentira Em primeiro lugar Olimpíadas no Rio Só tem uma É a primeira que acontece Não tem Olimpíadas lá Como é que o jogador É convocado Para as Olimpíadas Ele foi convocado Para as duas Olimpíadas Para essa que vai acontecer agora No Brasil E a próxima Que é na Rússia Será que é isso Garibado Como é bom De português Também disse Que na Olimpíada Tá certo A próxima é em Tóquio Tá certo Mas deixa eu trazer Eu falo E se vê Quando você precisa Puxar na Na orelha desse povo Ele fica na televisão O cara Não foi só na Globo não Porque a Globo Só diz nas Olimpíadas É Eu vi o cara Fazer uma matéria Os maiores repórteres Repórteres do Brasil Fazer uma matéria Na Record No domingo Domingo espetacular E ele O jogador tal Foi convocado Para as Olimpíadas Mas se quebrou Ele disse Ixi Está convocando Para agora Daqui a quatro De quatro anos Vamos lá Fala É isso aí Edmilson Edmilson O nosso amigo aqui Motorista David O cobrador Edinaldo Está passando aqui Uma informação Que domingo Será realizado O primeiro torneio Clássico Rei Solidário Envolvendo as torcidas Do Ceará E Fortaleza Em prol Da arrecadação De alimentos Para um abrigo De idosos Aí para o dia dos pais Muito boa atitude E essa turma É a turma boa Que não briga É Isso é verdade A organização Está sendo feita Pelo grupo Alvinegros Solidários Mandar um abraço Aí para eles Deixar aqui O registro Aqui para eles Edmilson Está chegando Direto aqui Quando você não der Tempo para ler As mensagens Pelo menos Alguns nomes Com certeza Mas aqui Não para Parece que está Parada Sargento Il Está fazendo uma pergunta Aqui que Hoje acho que Todo mundo Acompanhou Sobre o Osvaldo Se é verdade Se é mentira Está todo mundo Aqui A maioria Eu estava dando Uma olhada aqui Edmilson Está querendo saber Se é verdade Ou é mentira Esse negócio do Osvaldo Vem, não vem O Fluminense Vai emprestar Não vai Se alguém tem Alguma informação Aí concreta Não se tem Tem informação De De redes sociais Mas Deus queira Que Porque tem um velho Ditado que diz Onde a fumaça É fogo É Tem isso mesmo Vamos ligar Para o meu primo Lá em Juscelino Lá em Guaiúba A família dele Bora lá no distrito Eu vou ligar Para o Juscelino Para perguntar Se tem algum fundamento Para saber Se é verdade Eu tomei conhecimento Que o Fluminense Teria colocado A disposição O salário é bem altinho É Está valorizado Mas aí é ratificar Vamos a série A É verdade Aqui o Gladys Ribeiro Está mandando Um boa noite Lá do Panamericano Camisa 3 Do PSG Do Racha Está mandando um alô Para a esposa dele A Sueli E para o filho Rodrigo Todos da família Alvinegro Queria deixar Também registrado Edmilson Que o Racha Que ia acontecer Do Grupo Prata Foi cancelado Viu O que você faz Do Prata Você não faz Dos dois Porque a gente Fez o do ouro A gente ia fazer Do Prata Para depois fazer Os dois juntos Mas aí a gente Teve que cancelar Do Prata A gente vai fazer Novamente do ouro E vai Vamos convidar Os interessados Do Grupo Prata Para participar O Grupo Prata É isso que o pessoal Não se interessou muito Aí pelo Pelo Racha Aí para não Não ter problema A gente vai cancelar E vamos marcar Uma nova data Reunir toda a galera Tanto Prata Como Ouro Agora Certo Mandar aqui também Chegando agora Aqui É Boa noite a todos Eu sou Alves Torcedor do Vozão Um alô Para o pessoal De Três Corações Alves do Horizonte Está mandando um abraço Aí Para o pessoal De Três Corações Isso O José Eu estou aqui Está pedindo Para colocar Marcelo Nunes da Silva Boa noite Maciel Manda um abraço Para os meus filhos Mateus e Vinícius Na Serrinha Porque criança alvinegra É criança feliz Um abraço aí Para o Marcelo E seus filhos O Grupo Ouro Aqui Edmilson Tem Nada mais Nada menos Que mil Quinhentas e trinta e oito Mensagens E o Grupo Prato Está com seiscentos e oitenta e quatro Mensagens Eita Aqui o Adriano Aqui da Barra do Ceará Questionando aí Sobre o Osvaldo Que viu na internet Pode estar vindo para o Ceará Um blogueiro do Rio Torcedor do Fluminense Que disse essa notícia Perguntando se a gente está sabendo Como diz o Garibaldi Não se baseia muito pela internet não Que a internet tem muitas notícias Já já você volta Garibaldi Deixa eu Pera aí Garibaldi Levanta só um pouquinho Levanta só um pouquinho É Eu chamo aqui o Garibaldi Perguntar a ele Como é que está aí Na história do futebol Porque tem bola rolando pela Série A Bola rolando pela Olimpíada Jogos Olímpicos Não é pelas Olimpíadas não Que o jogo só vale pela Olimpíada Desse ano Aí o Garibaldi Aí eu acho que a gente tem não Sem internet deixar Vamos lá Série A Garibaldi Garibaldi Soares Vamos lá Vamos lá de me soltando aí novamente Com os resultados da décimo oitava rodada da Série A Que começou ontem com quatro jogos Lá na Ilha do Regílio Esporte Empatou com a América Mineira em um a um É Na No Estádio Jó da Princesa Em Feira de Santana O Vitória Venceu a equipe do Curitiba por três a um de virada Gozo de Juninho Marinho Que passou aqui Quieza Na Arena da Baixada O Atlético bateu o Corinthians por dois a zero E o Santos Encerrando ontem né A preliminar de ontem Rapaz Esse negócio aqui está sério O Santos empatou em zero a zero Agora tem que saber com quem né Que aqui está brabo O Flamengo em zero a zero Jogos de hoje Bola Jogos encerrados De hoje Vamos lá Ponte Preta dois Botafogo zero Encerrado Grêmio zero Santa Cruz zero Acabei de dizer São Paulo um Atlético Mineiro dois Em pleno Morumbi Aí o Atlético Aí mostrando aí a sua força Bateu o equipe do São Paulo Futebol Clube Por dois a um Vamos lá pra cima Que tem um jogo Que está rolando agora Se o computador deixar aqui Pronto Vai começar a chapa É com esse E Palmeiras Lá na Arena Condá E está Bola rolando O Cruzeiro finalmente Vai vencendo aí em casa Dois a um O De virada aí O Internacional Mas o item ainda tem um tempinho aí Pode empatar Viu? Deus quiser Ah Rápido Classificação Santos Rapaz Eu vou te dizer Sacanagem Vai vai de mil Pelo amor de Deus Quando ele disse que é sacanagem É porque a internet aqui é ótima Fica caindo A cada instante Será que a gente consegue trazer agora É Fazer aqui uma Uma pergunta Ao César Hoje o que rolou Nas redes sociais Foi essa história do Oswaldo Certo? Alguém disse lá do Rio Que o Fluminense Colocou o Oswaldo À disposição Eu não vi essa notícia Tá certo? Mas Alguém disse isso Então tá O Ceará tá todo louco Seria o que? Ratificar Um forte candidatura A chegar a Série A Você acha que é isso? Edmilson A gente fica assim Mais ou menos impressionado Como o torcedor Muitas vezes É facilmente Sugestionado Porque O que se Boata Com relação a Contratações De jogadores Para o Ceará É uma coisa impressionante E tem torcedor Que parece que o clube Devia ter 200 atletas Para o treinador Ficar assistindo Tape De treino Assistir tudo Para ir escolhendo o time Não pode ser assim Realmente A gente Concorda Que o Oswaldo Teve uma boa passagem Pelo Ceará O Oswaldo Acrescentaria No resto da dúvida Com relação a Força e velocidade Na frente No ataque do Ceará Mas hoje É um salário alto É um salário acima Do que realmente O Ceará Pode honrar Que o Ceará Com certeza Honra O que Assume Mas o Oswaldo Por enquanto A gente não tem Assim Uma confirmação Com relação A essa Negociação Nenhuma Nenhuma confirmação A respeito disso Edmilson Queria aproveitar E mostrar para o torcedor E falar para o torcedor Como está bonito O ginásio do Ceará Mas é uma obra Espetacular O ginásio está realmente Fabuloso Torcedor Vem Vá lá Vê Vê Conheça Pelo menos de fora Por enquanto Como está Espetacular Estão fazendo já A estrutura De coberta A quadra Já utilizada Já há bastante tempo E assim como a iluminação Uma estrutura de coberta A gente sabe Que no decorrer Desse mês Estará Toda pronta E depois só faltam Os acabamentos Internos Que são os banheiros Que são Aqueles boxes São Os alojamentos Os vestiários Tem tudo Tem cabine de rádio Televisão Tem tudo O ginásio é completo E o torcedor E o torcedor Precisa conhecer E saber Que cada vez mais O crescimento do Ceará Tem a sua participação Tá certo César Muito legal essa informação Porque Vai ficar faltando Só o estádio Não resta dúvida Que com a continuação Do trabalho O estádio Virá aí Tem que ter a participação Do torcedor Mas o estádio Virá aí E a gente estima O estádio Pra trinta mil Sócios Torcedores Ali mesmo Ali mesmo Ali Por super valorizado A estação De metrô Tem o metrô Tem o metrô A estação do Vozão Do Vozão Linha de ônibus Pra todos os lados O centro ali Olha lá Tão central Quanto o Pedro Privilegiadíssimo Ali é privilegiadíssimo É coisa de Deus E está saindo A avenida De meus Que vai vir Da Bezerra de Menezes Cortar Pra sair do lado Pra sair lá Naquela alça Ali Ali na No cruzamento Com a Na Pátria Cícero ali Pois é Eu Vou mandar um abraço aqui Pro Mercadoria Grande Mercadoria Vai casar Agora Domingo nós estamos lá Né César Foi isso Foi isso Garibaldi Foi isso Fica polido né Garibaldi Vamos fazer o seguinte Vamos trazer o Rodrigo Rodrigo Cavalcante agora Ele tem um papo interessante ali Com alguém lá do Ceará Com um grupo de atletas que vem atuando regularmente de folga até a próxima segunda-feira Data de reapresentação do elenco alvinegro Se engana quem pensa que ninguém ficou trabalhando em Carlos de Alencar Pinto O fisiologista Lucas Ox fala qual o objetivo da folga dada ao grupo de atletas do Ceará Encher o tanque é o que a gente quer agora É que os atletas esvaziem a parte psicológica O estresse de chegar no G4 A gente tem remanescentes do grupo do ano passado que a gente fez 35 pontos em um turno No ano passado a gente fez 42, 43 no campeonato todo Então se a gente vem de um desgaste psicológico O início do nosso ano não foi bom A eliminação precoce do Cearense, a Copa do Nordeste Tudo isso gera uma tensão, gera uma pressão a mais pra dentro de campo Lucas, já tem em mente que tipo de trabalho será executado na reapresentação Marcada para o início da semana que vem Nesse espaço a gente vai fazer alguns testes quando eles chegarem Principalmente pra ver como é que tá o nível de secar Se já retornou ao nível basal Trabalhar algumas valências que a gente não conseguiu trabalhar Da maneira que a gente julga ideal Trabalhar um pouco mais de potência A gente tem espaço pra treinar, pra recuperar Pra treinar, pra preparar pra próxima sessão Então esse é o nosso objetivo É homogenizar a parte física Dar um ênfase em algumas valências que a gente acredita que é importante trabalhar nesse momento Pra que no decorrer dos próximos três meses a gente alcance o objetivo aí do grupo O objetivo do clube que a gente tá buscando aí o acesso à Série A O fisiologista fala sobre o jogador que mais requer cuidados no grupo titular É, o Richardo, né? É um atleta até pela função dele dentro de campo atleta Que sempre é um dos que mais percorre a maior distância no campo A maior intensidade no campo Isso eu acho que todo mundo consegue perceber aí nos jogos É um cara que jogou praticamente todos os jogos Se não me engano, o jogo do Bragantino Ele entrou no decorrer Que era um cara que a gente conversou com o Sérgio Que viu uma necessidade de poupar Ele foi, comprou o banco E acabou precisando entrar na fase de dez a quinze minutos Se não me engano Mas foi, eu acho, o único jogo que ele não jogou os noventa minutos Então, atletas essenciais têm esse controle Pra diminuir a chance de lesão Principalmente que também são atletas que têm desempenhado Um papel muito importante dentro do esquema do Sérgio Lucas Ox fala sobre a situação de jogadores Que estão hoje no departamento médico É, esse pessoal, independente da folga Eles seguem o protocolo do clube Que é a transição Então, a gente analisa quantos dias eles passaram no DM Traça junto com o Eduardo Balalai Quantidade de sessões de força Que a gente acha interessante Pra que volte a adquirir a parte de força muscular E aí a gente traça com o Valmir Cruz Quantas sessões de campos vão fazer no campo E assim, os dias que eles vão passar na transição Mas, lembrando O protocolo do clube, da transição Isso aí vai continuar sempre Independente de ter tido a folga, não Se não tivesse a folga, os atletas estariam treinando Eles continuariam o tratamento E seguiriam normal Então, assim, a folga não interfere em nada O protocolo do clube O chefe do departamento de fisiologia Alvinegro Explica as situações do lateral direito Maicon Silva E do atacante Ciel É, esses dois atletas, né Estão vindo de um outro clube Estão vindo de uma outra metodologia O Maicon, ele teve algumas razões Nesse ano também A gente fez alguns testes pra ver Como é que tava a parte de equilíbrio muscular E estamos utilizando esse período Pra minimizar essa diferença O Ciel é um jogador Embora tenha 34 anos Que tenha uma boa parte física, né Um atleta esguia Um atleta longe de linha Um atleta que tem força Mas tá vindo de 4, 5 temporadas No mundo árabe Onde a intensidade dos jogos é diferente A intensidade dos treinamentos é diferente O último jogo dele foi 19 de maio Então a gente vai utilizar sempre A gente tá utilizando esse momento Pra aproximar Pra tentar torná-lo mais homogêneo Em relação ao grupo Mas, na volta deles ao grupo Eles farão trabalhos complementares Vai ter dia que vai ser folga pro grupo Eles farão dois períodos Pra que no dia 20 Ou no dia 26 Eles já estejam 100% Ou muito próximo disso Pro SESP poder usar Dentro da exigência física Que o jogo exige E que o SESP também cobra Que você sabe que é bem alto Mais especificamente Sobre o caso de Ciel Lucas deixa claro A importância de não queimar etapas E aguardar o rendimento do atleta Dentro dos treinamentos O Ciel começou a treinar com a gente No dia 25 de julho Então, assim A gente tem que tentar Também ser A gente não pode ser contraditório Com o que a gente sempre prega Que é um mês de pré-temporada Quando a pessoa tá parada um mês Então, a gente da ciência do futebol Briga muito por isso Pra gente ter um mês de janeiro todo De pré-temporada Então, recebendo um atleta Vindo do mundo árabe A gente tem que manter O que a gente vem falando Manter a nossa linha de raciocínio Então, assim Se ele voltou a jogar no dia 20 A gente voltou a jogar no dia 25 de junho Dentro disso aí Seria no dia 25 de julho O que a gente prega como ideal Mas nada impede Que o Sérgio Vendo o desempenho dele O desenvolvimento dele físico Dentro dos treinamentos Opte por Utilizá-lo já no dia 20 Então, tudo isso vai depender De avaliações diárias Que a gente faz Avaliação do treinamento do Ciel Avaliação da parte tática E sempre Uma comunicação intradisciplinar Pra gente tomar essa decisão Então, pode ser que ele venha no dia 20 Pode ser que ele venha no dia 26 Tudo isso vai depender Dentro desses 15 dias de treinamento Que a gente vai ter com o grupo Como apenas Sandro Em uma situação mais complicada Uma lesão na tíbia O que deverá acarretar em dois meses fora Lucas fala sobre qual a expectativa Da liberação de todos os atletas Para que eles fiquem à disposição Do técnico Sérgio Soares A expectativa é que até o dia 20 Estejam todos os atletas entregues ao Sérgio Mas a gente sempre A gente não crava isso aí Pra que Dependendo de algum intercalce No meio do caminho A gente fala Pô, mas avisaram que estaria dia 20 Mas já não tá Então sim A expectativa, se tudo correr bem Dentro do planejado No dia 20 Eles já estarão O Sérgio vai estar aqui Com a maioria dos atletas À disposição Pra montar a parte tática do time Esse é o Ceará Que tem folga Até a próxima segunda-feira Onde se reapresenta No período da tarde Em Carlos de Alencar Pinto Com notícias do Ceará Rodrigo Cavalcanti Para o Canal do Vovô Valeu Rodrigo Beleza Garibaldi tá me chamando aqui No comercial A gente volta já já Negado? Escuta isso Só um minutinho Canal do Vovô Edmilson Maciel Eu tava usando um sutiã Porque é um GPS É isso Tá vendo aqui o jogo do Internacional? E o jogador tirou a camisa E tava usando um sutiã A César disse aqui Que é um GPS Eu digo Pô, meu celular Desse tamanhinho aqui Que dentro tem mil coisas Mais um GPS Tá certo, né? Mas olha É isso A explicação lógica Pra quem estranhou Que o Ceará Deu folga Pro jogador Todos os times Estão fazendo isso É uma Recuperação Fisiológica Pra depois fazer um trabalho Físico E... Certo? Tudo isso é interessante Né? Pra... Tanto que todo mundo Deu essa folga Aí eu ia dizer Porque que todo mundo Deu se a Ceará Não deu Porque aqui é mais real Do que o rei Então Todo mundo Deu essa folga E o Ceará É isso mesmo Aqui Edmilson Mandando um alô Maíus Mael Jardim União Jardim União 2 Estão ligados No melhor programa esportivo Da Rádio Cearense É... O Hélio Siqueira Ceará tem Que dispensar Zezinho Zé Mário Thomas e Biteco Não dá pra ter Quatro salários Que não agregam em nada Faz acordo E manda embora Tem que trazer um zagueiro Um meia Um atacante Não me engane Eu acompanho Todos os times Estão contratando E a rodo Se vacilar Sobe É... É... Isso daí Acho que O Garibaldi Acho que tu conhece ele Né? Não vê ele não Lá no Ceará Todo dia Ele tá bem Ele tá bem informado Ele viu Samuel Carlos Tá mandando Um... Boa noite pra você Edmilson Dizendo que tá voltando A rotina Acho que devia estar aí De férias Que tá ligado No melhor programa Do Vozão O Samuel lá Da Marapong Mandando um abraço Aí pra todo mundo Um abraço pra ele E um abraço Pro pessoal do grupo Do canal do Vovô Prata Aqui o Severino Alves Do Monte Castelo Boa noite Marcel Aqui na academia Na escuta Mande um alô Para o meu neto Caio Alves Somos todos Vozão Valeu Caio Um abraço É mais Sou... Acho que é Reginaldo Do Cristo Redentor Sempre ligado No canal do Vovô É... Um grande abraço Aí pro... Boa noite Estou ouvindo vocês Aqui em Canidé Ao Dinês Paulino Esse... Esse daqui Edmilson Teve um jogo Eu vou recordar Ele... Ele mandou uma mensagem Dizendo que tava vindo Pra assistir o jogo Lá de Canidé Até a Lúcia Matava presente aqui Mandou um abraço pra ele Ao Dinês Paulino Lá em Canidé Tá nos ouvindo Viu Edmilson Com gosto É... Tá certo Mandar aqui um abraço Pra galera do canal Do Vovô Ouro Do canal do Vovô Prata Que não para de chegar A mensagem aqui Edmilson Bombando demais Os grupos Deixa eu ver aqui O pessoal do Comando Alvinegro Também Mandar um abraço Aqui pra eles Já já você volta Na hora Conversar também com César Saia já do aluguel Casas novas em Horizonte Sem entrada E a primeira prestação Você paga já morando Casas prontas pra morar Localizadas próximo Ao centro de Horizonte Financiamento pela Caixa Econômica Com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida Garanta a melhor negociação E garantimos também um desconto Pela construtora O telefone é O telefone é 3336-0033 3336-0033 Choscaril Mestre Tom Um cardápio diversificado Com preços especiais para caranguejo Preços especiais Calma Caranguejo apenas 5 reais Prato para duas pessoas A 25 reais apenas Whisky Black White 499 a dose Cerveja Skol Itaipava 5 reais Pizza só 18,90 Que acompanha em refri de um litro Busca ao vivo de terça a sábado Com o grande celesteiro Pedro Xavier Choscaril Mestre Tom Fazer verde bolão 648 Que não lava jatos como de ouro Já disse né Carro pequeno Lava Dá polimento E aspira O lava Aspira e dá polimento E 35 reais Por apenas 25 reais Fica aqui na Tibuço Cavalcante 3204 Fortrato de São Luís Fica lá no Augusto Que ouviu aqui Tá certo Que ele dá o desconto As camisas do canal do vovô Você encontra lá na loja do Maurição Da Serra Amor Do Shopping Metro Uma forma de ajudar No Centro Cultural Apenas 30 reais Olha lá Ligado Ajuda Cala aí o meu blog hoje É de milsomarcial .blogspot.com.br Escritório de Advocacia Ronaldo Pipe Único escritório credenciado Pelo Instituto de Defesa do Consumidor Você se associa Para ter seus direitos De consumidor Protegidos em relação A cheque especial Cartão de crédito Financiamento de veículos E habitacional O telefone é 3055 7855 Associice Aurorense Equipamentos Para Construção Civil Está com uma promoção Em betoneira 400 litros Motor monofásico Ou trifásico Apenas 2.290 reais E até 5 vezes no cartão Garantia de 6 meses Aurorense 34845272 34845272 E a Madeireira Será Tudo Incompensado MDF Madeirit Portas Madeiras E Ferraz em geral Com os melhores preços Da cidade MDF Linha Branco Flora Plaque 13690 A Folha Avenida Castelo de Castro 1138 Conjunto São Cristóvão O telefone é 32696611 O site é Madeireira Ceará.com.br A direção É do amigo Nilcélio Alves Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o meu amigo Augusto A da Lava Jato Coma de Ouro Ele que está sempre Ouvindo a gente E também Para O Estudar Procurando aqui Miguel Vieira De Miguel Vieira Celulares Fica ali na Mercadão Shopping Meu amigo Evaldo Também Lá do Mercadão Shopping Miguel Vieira Ele conserta o celular Que é uma maravilha Tudo se tiver com problema Fica ali na 24 de maio Quatrocentos e onze loja Tinta Grande Evaldo Um abraço Um abraço também Para o Zé Foi a Vilazio Zé Humberto E o Carlos Alberto A turma Que faz o programa do Ceará Lá na Metropolitana Todo sábado Eu perco nenhum Não tem nem perigo Dá para ver aí Como é que estão os jogos Ah Problema do internet aqui Tá certo Então deixa eu Falta ainda Quatro minutos Dá para conversar Dois aqui com o César César É A grande realidade É que Essa parada Pode ser que Para alguém Não seja benéfico Mas eu tenho que Pressar O que o Ceará Foi Porque O Ceará Roda demais Que mais viaja Que tem Mais distante Dos grandes centros Do Brasil E pelo que os Técnicos do Ceará Dizem Foi fundamental Dá para voltar Até em Condições melhores Que agora Quando você tem Um grupo Realmente profissional Magnus Uma parada Dessa Porque o pessoal Acho que assim Vai relaxar É Que vai Negligenciar Não Vai descontrair É diferente Vai descontrair Mas o profissional Não perde Realmente O seu objetivo Não perde O foco Como se Sempre se propala Mas em busca Do desejo maior Que é a classificação Que é realmente A conquista Da vaga A primeira divisão Então o grupo Que hoje tem no Ceará E eu digo Sempre para o torcedor Cada vez mais O Ceará Se torna profissional Em todos os sentidos Em todos os aspectos A gente sempre comenta Isso às vezes em off Com aqui os colegas Com a de Mills Mas o Ceará Está se tornando Torcedor Pode ter certeza Cada vez mais profissional Cada vez mais compromissado Principalmente Com o seu futuro Porque no seu presente Pode ter certeza Que ele está trabalhando Deixa eu mandar aqui Um abraço Garibaldi Fica reclamando não É a turma lá Do Mercadoria Turma lá Do Mercadoria A turma está toda No quintal lá Não faz isso não Rapaz Não faz isso não Mercadoria Está certo É com mais de mamãe Com o pai do papai A Bruna A Cileuda Lindomar Luan Maria Vitória E Mercadoria Rapaz Lá e tal Comemorando Todo mundo lá Batendo papo Jogando sinuca Não convida não Nada não Jogar sinuca lá no César Lá em Lá em Redenção Lá no sinuca Daquelas Inglês Que é da melhor Que tem E aí o Parley Edmilson Fala O Rochinha Do Bradesco Grande Rochinha Está dizendo aqui Que ele tem um grande vício Todos os dias Ele faz as coisas Bem rapidinho Que é para poder Ouvir e assistir O melhor programa esportivo Do estado do Ceará Que é o canal do vovô Grande Rochinha Um abraço aí Para ele Está nos prestigiando aí Certo E mandar aqui Edmilson Um alô Para o O Jossélio Do ISGH E sua esposa Lá na Barra do Ceará Um abraço para ele ISGH É ISGH Com essas coisas Valeu Amanhã A gente está por aqui Se Deus quiser Se Deus quiser Estaremos aí Boa noite Boa noite a todos Até amanhã Boa noite Até amanhã Valeu Agora você fica com a nossa Tradicional oração Ceará Ceará Boa noite Boa noite